Salve meus queridos amigos, aconteceu a Bandai publicou no seu canal oficial o trailer do tão aguardado Dragon Ball Tenkaichi 4 Que teve uma mudança de nome Dragon Ball Sparking Zero O trailer foi postado na quinta-feira 7 de dezembro de 2023 às 11 horas da noite Sabe o que eu estava fazendo nesse momento? Dormindo Me acordaram com essa notícia, ainda não viu o trailer, quero ver junto com vocês, estou curioso demais Aqui diz que há cenas inapropriadas para criança, então você meu querido jovem amigo com menos de 10 anos Vou pedir para que não veja e não se preocupe se você não puder ver Lembre-se que temos o Legends, estamos no festival, vai vir mais novidades, ainda tem a parte 2 Tem um personagem ultra que estamos curiosos para saber qual vai ser E se você não conseguir se conter de tudo que você quiser assistir, chama seu pai e chama sua mãe Para ver o trailer com você, você assistindo junto com eles, eles vão saber qual vai ser o melhor para você Beleza? Bandai Namco apresenta É a cena Da saga Saiadinha Kakaruto lutando com o Vedita Tá bonito Tá muito bonito É uma gameplay? Vamos voltar Vamos sem pressa Calma, calma Aqui ó, ali é um aviso Vamos voltar aqui ó É uma gameplay E uma cutscene Isso aqui ó Vamos rever É a gameplay E a cutscene do jogo Os gráficos Estão bonitos Tô achando até mais bonito que o Dragon Ball Z Kakarot É uma animação dentro da gameplay né Beleza Demais Então não é da saga Saiadinha nada Não, vamos sem pressa Vamos voltar Olha só que legal Eles estão naquele cenário que parecia né O deserto da saga Saiadinha Mas é o Goku e o Vedita lutando Não tem nada de início Eles já são amigos ó E aí as animações que acontecem dentro da luta Que tá bonito E aí o Goku e o Vedita vão se transformar Especialmente em Blue Haaa Olha, eu tenho que confessar uma coisa Essa expressão facial do Goku Olha só Olha o rosto dele Como fica inchadão na transformação Haaa Tá bonito esse Kamehameha do Goku Aura em volta assim ó Olha só Não, calma Vamos ver o trailer todo E os detalhes Olha só Ele transforma Ele faz o Kamehameha com a bolona em volta dele ó Ele lança Olha só Tá bonito Tá massa Agora é o Freeza Tá Supernova Tá O detalhe dos gráficos dos personagens Interagindo com o cenário Tá bonito Porque olha só Não, calma aí Calma aí Já vamos voltar no Broly também Porque aqui ó Geralmente você vê o que Ou o personagem Fica com um destaque muito grande E o cenário fica meio desfocado Aqui não O personagem tá bem desenhado E você vê muitos detalhes do cenário ao fundo Olha só Olha aí Namekusei Prestes a explodir Com o ataque do Freeza Olha só Olha os detalhes Vocês viram? Deixa eu voltar aqui um pouquinho Onde a supernova entrou na terra Olha só Toda a terra se desfazendo E a lava pronta Pra sair Vamos rever de novo Olha só Ele vai jogar A terra vai rachar tudo Olha os detalhes Pá Tudo muito rápido, né? Olha aí A lava em volta O Broly Esse Dragon Ball é depois de todos os acontecimentos recentes Né? Depois da chegada do Broly Dragon Ball Sparking Zero Foi muito rápido Olha Olha, olha, olha Vai ter pra Playstation 5 Xbox Series X e S E vai estar disponível também na Steam O jogo vai ficar disponível pra 3 plataformas diferentes Ele foi feito com aquele motor gráfico mais famoso Feito pela Toei Bandai E esse Spike Shunsoft Spike Shunsoft É a primeira vez que eu ouço falar Se você, meu amigo Gostou demais E ficou interessado em jogar Mas não tem como Ter no momento Um Playstation 5 E você sempre quis ter um computador Pra jogar seus jogos favoritos Faça uma pesquisa nesse final de ano Antes do Natal Eu sou muito entusiasta de hardware Eu fico atento às atualizações Mas é um ótimo momento Pra você montar o seu computador Os preços das peças estão muito em conta Se comparado a alguns anos atrás Principalmente no momento da pandemia Um exemplo que eu posso dar pra vocês Um processador muito bom Da AMD Ryzen 7 5700X Nesse momento que eu estou reagindo ao trailer Ele se encontra no melhor preço de mercado Já oferecido Esse processador vai conseguir Rodar o Dragon Ball Sparking Zero Sem dificuldade Pra jogos no momento É o melhor processador custo-benefício Sendo ele um processador muito potente Mas aí meus queridos amigos Façam a pesquisa com calma Se você tiver paciência Você vai conseguir Montar um computador super potente Com preço legal Vai ficar mais barato Do que o preço atual do Playstation 5 E você vai conseguir fazer muito mais coisas com ele Jogar seus jogos favoritos Ver vídeos, filmes e séries Ouvir música Digitar texto Fazer trabalho de escola E tudo mais Eu comentei desse Sendo um dos melhores De custo-benefício Porque tem outros Que conseguem rodar Com preço Bem mais em conta Mas aí vai depender de você Fazer essa pesquisa Eu não vou poder trazer A configuração pronta pra vocês Porque não é a minha intenção Aqui no canal Beleza? Mas em resumo é isso Nessa época do ano Você consegue comprar um computador Mais barato que o Playstation 5 Que o Xbox Series X e S Pra jogar o novo Dragon Ball Sparking Zero Vamos ver de novo Bandai Namco Apresenta Goku e Vegeta treinando No deserto Tá, 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 tá O novo Budokai Começa Cenas de gameplay Cutscenes Gali Kigan Kamehameha E agora Transformação Blue Kamehameha Com a aura azul Bonitona Tá mais massa que o ataque do Vegeta E o Freeza Com a Supernova Explodindo tudo No motor gráfico Unreal Engine Onde você vê o cenário com riqueza de detalhe E tem todos os personagens atualizados Desde o último filme Olha o Broly Olha todo mundo Dragon Ball Sparking Zero Para Playstation, Xbox e computador Bandai Namco